É pior que isso é pra ouvir a palavra, porque quando chegar lá a gente vai investigar todas, né? Mas aí é pra falar, pra gente, eu vou lá, me dei aqui. É, eu vou cá, 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 eu vou cá. Eu vou cá, eu vou cá, eu vou cá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL